153 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 no mundo. 570 mil já se recuperaram da doença. Na China, uma correção nos dados fez a quantidade de vítimas disparar. E um outro número divulgado pelos chineses deixou o resto do planeta em alerta. O PIB do país, no primeiro trimestre deste ano, encolheu 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Se não há passageiros, há demanda por transporte de material médico. O último lema chinês é se adaptar aos novos tempos e se recuperar do baque histórico na economia. O PIB do país desabou quase 7% no primeiro trimestre. Foi o primeiro recuo em quase 30 anos. É um aviso do que vem por aí. Pelas projeções do FMI, a China deve crescer 1,2% este ano. Se isso se confirmar, será o menor índice desde a morte de Mao Tse-Tung, líder da Revolução Cultural Chinesa, 44 anos atrás. Sob pressão também por conta da pandemia, os chineses revisaram o número de mortes em Wuhan, epicentro da crise no país. Alvo de desconfiança internacional, as autoridades chinesas disseram que nunca houve falta de transparência na divulgação dos dados. As justificativas do governo para o aumento de 40% no total de vítimas são a inclusão nas estatísticas oficiais dos pacientes que morreram em casa e as falhas de contabilização de casos logo nos primeiros dias do ano, quando os hospitais da cidade já estavam superlotados e não havia testes suficientes. Com os dados atualizados, o número de mortes na China agora se aproxima de 5 mil. Ainda assim, é muito menos que na Europa. Só no Reino Unido já são quase 15 mil mortos. Mas o mesmo governo, que admite que os números não mostram o real tamanho dessa crise, hoje foi alertado que houve erros no passado e que eles não podem se repetir. Quais foram as falhas que vão nos levar a ter provavelmente o maior índice de mortes da Europa? Temos que encarar a realidade. Nós agimos muito devagar numa série de coisas, mas podemos garantir que na segunda onda do vírus nós sejamos mais rápidos. O alerta foi do professor Anthony Costello, do Instituto de Saúde Global da Universidade de Londres, ouvido hoje numa sessão virtual do Parlamento Britânico. Aos parlamentares, ele lembrou que as projeções, até mesmo do governo, apontam para 40 mil mortes apenas na primeira onda. Quando se fala em primeira, segunda onda, fica cada vez mais claro que cientistas e governos se preparam para outras fases, em que o número de doentes vai voltar a aumentar em algum momento depois que as regras da quarentena forem relaxadas. Quando isso acontecer, o confinamento obrigatório será imposto novamente para evitar um colapso no sistema hospitalar. E assim será, até que uma vacina esteja disponível. A Liga Inglesa estuda voltar os jogos em junho com estádios vazios. Em entrevista em inglês à agência Associated Press, o William, do Chelsea, pediu cautela, lembrando que ainda haveria uma chance de contaminação entre os jogadores. A ideia só seria levada adiante se houver condições de testar todas as pessoas envolvidas na organização de cada evento. Seriam pelo menos 240 por partida. O caminho à frente é cheio de obstáculos, mas Portugal já pensa em algumas saídas. O país estendeu o estado de emergência, mas planeja a reabertura de creches e do comércio de bairros. Ao contrário dos vizinhos, os portugueses entraram em quarentena logo após os dois primeiros casos de morte. Hoje, sofrem menos que boa parte da Europa. Mas há quem defenda uma postura diferente, como os suecos, onde o distanciamento foi aconselhado, mas o confinamento não foi imposto à população. O diretor da agência de saúde defende que as pessoas saiam, se exercitem e diz que essa é uma parte importante da política adotada no país. Mas a Suécia é, de longe, a nação com o maior número de casos confirmados e de mortes entre os vizinhos escandinavos, que adotaram políticas mais restritivas. No Japão, já se ouve os gritos da mudança. Depois que o estado de emergência foi estendido a todo o país, Tóquio registrou um maior aumento do número de casos em um único dia. Agora, as autoridades tentam convencer os japoneses que é hora de ficar em casa. A boa notícia vem da Universidade de Oxford, no interior da Inglaterra, que vai começar a testar uma vacina e poderá ter resultados já em setembro. Há outros 70 projetos similares no mundo. Três já estão na fase de teste em humanos.